E o próximo é direto da Europa, tá? Que é o G. Newton, é o Tom, direto de Portugal. Bom dia, tio Chico, sempre muito assertivo aí nos comentários. Oi, Tom, beijo. E o que eu vejo aqui no dia a dia, tio Chico, é quando eu chego aqui no verão, né, na primavera, no verão, é que realmente você olha os pátios das fábricas, e hoje eu vou te mandar um vídeo, assim, de curiosidade, das motos que estão estacionadas aqui na fábrica que eu trabalho, uma fábrica enorme, pra vocês terem noção. E realmente você tem aqui, você tem as motos 125 e já tem Motão. Eu não vejo muita moto intermediária, né, sendo realmente vendidas e utilizadas aqui pelo pessoal. E aqui tem muitos grupos de off-road mesmo, né, a geografia do país, né, e realmente a cultura. O pessoal tem realmente umas motos que a maioria são 125, certo, cilindradas. Eu vejo porque quando chega no final de semana, você vai passear, vai pelas rodovias, você vê os grupos de 10, 15, 20 motos off-road, que pega assim rapidinho a estrada, depois já entra já pelas florestas de Pinheiro aqui. E realmente é cultural. E tem um detalhe também importante, que pelo menos aqui em Portugal, que o Chico, as motos de 125 cilindradas, você só paga o imposto do emplacamento. Você não paga o imposto anual da moto. Então, isso também incentiva as pessoas a terem, não terem motos acima disso. Até porque, quando, aqui nas cidades, né, são muito bem controladas e realmente tem uma educação do trânsito muito intensa. Só pra você ter ideia, as pessoas aqui, elas não olham pro lado na hora que vão passar na faixa de pedestre. As pessoas passam. Isso aqui é um grande choque cultural aqui pra gente, tá, do Brasil. Porque a gente tem que ficar muito atento. A tendência é que as pessoas param. É uma lascada, né. Então, ele quer dizer o seguinte, que na hora da pessoa botar o pé na faixa de pedestre, as pessoas que estão na via param para o pedestre passar na faixa. É isso que ele tá querendo dizer, tá. Então, o pedestre, ele nem olha pro lado. Ele simplesmente, ele atravessa. Então, tem essa cultura, realmente, que o pessoal é muito mais disciplinado aqui no trânsito, certo, do que no Brasil. E aí, eles têm, normalmente, o pessoal que gosta de moto, ele sempre tem duas motos. Sempre tem uma moto pequenininha, que eles chamam aqui de citadina. E uma moto pra fazer viagens e tudo mais. E até porque também, só pra você ter noção, essa semana eu tava procurando, olhando motos, né, aqui. E tem duas marcas que estão oferecendo aqui financiamento de 48 meses sem entrada. E aí, tem moto 125 aqui que tá saindo por 56 euros de parcela. Então, é muito mais vantajoso você comprar uma motinha dessa pra você ficar indo ali, entre aspas, comprar o pão e ter uma moto grande pra você viajar e cortar a Europa toda aqui. Um abraço, tio Chico. Um beijo, Tom, que já são seis e meia da manhã lá. Ele já indo pro trabalho aqui, duas e trinta da manhã. E o Tom, ele só reforça a tese do que a gente falou e também dá... Aí vem mais um gancho que depois a gente pode puxar, não há outra oportunidade. Como as montadoras, elas precisam, principalmente na Europa, Estados Unidos também. Mas perceba na Europa, até pelos incentivos fiscais de você ter uma moto de 125 cilindradas, e tem muita moto, né. Então, o governo, a exemplo do governo português, que dá um incentivo fiscal pra as pessoas comprarem motos de baixa cilindrada, Olha como as montadoras, elas têm dificuldade de vender motos de média alta, porque o imposto é maior, o consumo é maior, o custo de manutenção é maior, o custo da moto é maior no geral. Então, os europeus, eles acabam pensando assim, cara, a moto de 125 me atende, tá tudo certo, eu me divirto da mesma forma. Então, a briga das montadoras lá é muito grande, a competitividade é alta, porque o próprio Estado, ele fomenta essa competitividade, dando incentivo fiscal pra motos de baixa cilindrada. Olha que interessante. Um beijo, Tom, obrigado pelo relato aí. Excelente. É sempre bom a gente ter um reforço do que a gente pensa aqui, ou se tá certo, ou se tá errado, e de uma pessoa que tá vivendo lá, né. Eu fico muito feliz de ouvir isso, né. Seja uma crítica ao meu raciocínio, né, corroborando ou contestando, né. Mas a gente tá seguindo a linha certa aqui. Valeu, Tom. Tchau, tchau.